Nas contas públicas brasileiras, nós chegamos à conclusão que há um caos administrativo, o governo está desarrumado, se fosse uma empresa privada, a falência teria sido já decretada há bom tempo e nós temos responsabilidade pública. Estou na atividade há bom tempo, adquiri experiência administrativa como governador de Estado, experiência política como parlamentar de muitos mandatos, então me sinto no dever de dar essa contribuição, é a mais importante eleição desde a democratização do país e é crucial para o nosso futuro, as pessoas rúcidas, conscientes da política ou fora dela devem exercer esse protagonismo, tentando influir para que a escolha seja adequada, já que é uma escolha infeliz, o Brasil vai continuar sangrando e o povo vai continuar sofrendo. O senhor acha que o próximo presidente da República vai ter grandes dificuldades no início ou será um mandato de grandes dificuldades, de grandes desafios para se colocar um equilíbrio nesse país? Sem dúvida, dificuldades imensas durante os quatro anos. Nós temos que ingressar já com as mudanças dos primeiros 100 dias, as propostas de mudança devem ser apresentadas à sociedade brasileira nos primeiros 100 dias de governo, quando o presidente tem ainda a credibilidade no calor das urnas, na legitimidade do voto, para se comunicar com a sociedade, convencer as pessoas que essas mudanças são imprescindíveis para o futuro do país e com o apoio popular vai-se ao Congresso para aprovação dessas propostas. Mas serão quatro anos de dificuldades porque estamos muito atrasados. Nós temos três grandes desafios. O desafio fiscal, que é a arrumação das contas públicas, reequilibrar as contas públicas. O déficit de 2014 a 2020 será de mais de 800 bilhões de reais. Isso não é pouco. Fizeram muito mal ao Brasil. Desarrumaram o nosso país. E depois os outros desafios, dos investimentos, da produtividade. Nós estamos muito longe dos países emergentes do mundo que elevam, que conseguem escapar da armadilha da renda média, elevam a renda da população, a renda per capita da população, saindo de situações inferiores à nossa. Então, nós temos esses três grandes desafios à frente e, certamente, em quatro anos não se resolve isso. Há prazos, médio prazo, longo prazo, para a superação das dificuldades. Mas os quatro anos do próximo governo serão decisivos e fundamentais para plantarmos a pilastra dessa construção da nação que nós merecemos. O senhor começou a nossa entrevista falando de tragédia política. O senhor é a favor do fim do foro privilegiado? É mais do que a favor. Eu sou autor do projeto que foi aprovado no Senado em maio do ano passado. Está lá na Câmara desde junho. Deveria ter sido aprovado já em agosto, setembro. Já os efeitos do fim do foro estariam sendo agora sentidos. Teríamos uma renovação política mais expressiva, já que muitos não poderiam disputar as eleições. E eu considero fundamental para que possamos comemorar uma nova justiça, a inauguração de uma nova justiça, onde todos seremos iguais perante a lei. É necessário acabar com o foro privilegiado. Para todos. É para todos. Não é nessa medida do Supremo, porque é atenuante. Não alcança talvez 1%. Limita um pouco, mas é muito pouco. É uma decisão limitadíssima. O alcance é mínimo. Então nós temos que acabar com o foro, aprovando esse projeto que está lá na Câmara dos Deputados. O senhor é do interior de São Paulo, mas construiu a sua trajetória de homem público no Paraná. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador hoje pelo Paraná. Como é que o senhor vê as outras regiões, especialmente o Nordeste? Olha, com o olhar de quem quer reduzir desigualdades regionais e desigualdades sociais, desigualdade de oportunidades. E quem quer realmente que a lei seja para todos e igual para todos. Então o discurso que fazemos no Sul, temos que fazer no Nordeste. É o Brasil uno, da coesão e do destino. Nós temos que aprumar esse país. E nós conhecemos de perto as necessidades do Nordeste brasileiro. O semiárido, com 20 milhões de habitantes, correndo o risco da desertificação, exigindo medidas urgentes, a mudança da matriz energética para evitar a devastação da vegetação, que torna a desertificação mais próxima. Além do da matriz energética, temos aí já o Nordeste dando exemplo de investimentos na energia eólica, na energia solar. Aqui não falta sol, não falta vento, a matéria-prima está aí. O governo tem que estimular para isso se tornar ainda algo grandioso. E essa matriz energética tem que se alterar com a substituição da lenha e do carvão pelo gás. Aí os gasodutos devem ser ampliados, a redistribuição de gás. E alternativas de produção, especialmente nesses oito meses, em que os trabalhadores do semiárido são obrigados a devastar a vegetação como atividade produtiva, econômica. Então temos que oferecer alternativas, a agricultura familiar, o manejo integrado dos sócios e das águas, a revitalização dos rios, a recuperação das matas e áreas, a recuperação das áreas degradadas, com normas e incentivos definidos pelo governo. Eu estou dizendo alguma coisa do Nordeste, só porque teria que dizer muito. A transposição do Rio São Francisco já beneficia grandemente a Paraíba. Dois eixos. Um eixo já se completou, o outro há de se completar brevemente. E é um terceiro eixo que deve ser realizado com o apoio do governo federal para que a questão da água seja solução definitiva na Paraíba como uma verdadeira revolução nesse estado. Outras campanhas políticas a gente acompanhou pela televisão, pelo rádio, as pessoas na rua. Hoje as pessoas estão mais ativas na internet, no mundo virtual. O nosso presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius, é jornalista e tem uma visão importante em relação à tecnologia em benefício da cidadania. Nós vivemos uma eleição de uma campanha que eu acho que será bem diferente das outras que nós vivemos. Como é que o senhor lida com essa coisa da internet? Você é historiador, é radialista? É, olha, as redes sociais são fundamentais, principalmente nessa fase de pré-campanha eleitoral, quando nós não temos ainda os horários de TV e de rádio. E nós temos que ter o cuidado. Aliás, os jornalistas é que devem ter uma missão especial de distinguir bem o que é lixo na internet e o que é verdade. Fazer essa distinção é fundamental. Separar o jogo do trigo na internet é uma tarefa difícil. Cabe principalmente aos jornalistas, porque essa multiplicação do que é falso provoca certamente uma grande injustiça. Nós temos que aproveitar o lado positivo da internet, das redes sociais, para a divulgação daquilo que é correto. E certamente será uma contribuição importante na campanha eleitoral. Para encerrar a nossa entrevista, nós estamos vivendo um país, e eu vou voltar a falar da sua frase, que eu achei muito forte, uma tragédia política. A gente tem ex-presidente da república preso, governador, a gente tem deputado federal, a gente tem empresários na prisão. Isso nunca se viu na história do Brasil. E o senhor, como historiador, deve conhecer os percursos, os percalços da nossa história política, especialmente acompanhando essa trajetória dos últimos anos, os fatos mais recentes da nossa história. Há de se ver o Brasil de uma maneira positiva? Eu creio que sim. A Operação Lava Jato está mudando esse cenário da política. A banalização da corrupção nos últimos anos foi o maior desserviço que se prestou à nação. E com a Operação Lava Jato, nós mudamos o enfoque. As pessoas hoje têm a exata noção do que provocou na vida delas a corrupção no país. O prejuízo imenso que os brasileiros tiveram como consequência da corrupção deslavada, que campeou solta, estimulada pela impunidade. Então, está havendo uma mudança. Para completar essa tarefa de inaugurarmos a nova justiça no Brasil, precisamos acabar com o foro privilegiado. Aí sim, aí nós estaremos, certamente, dando um salto civilizatório, com uma nova justiça implantada e recuperando as esperanças da população nas instituições públicas do país. Ok, então, senador. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Câmara. Uma alegria. Nós ficamos por aqui. Nos aguarde na próxima edição. Obrigada. Obrigada. Obrigada.